Fala meus brothers, eu sou o Johnny e galera esse vídeo é para fazer uma parada diferente aqui no canal Nós temos um jogo novo, que é o Heart World e eu estou gostando demais E faremos uma pequena batalha, qual fica você decide Uma série vai ter que cair Então eu vou colocar três opções aqui e você vai no vídeo do que você mais gosta e deixa o like Aquele vídeo que tiver menos like, a série acaba Acaba assim, temporariamente, não é que ela nunca mais vai voltar no canal, tá? Ela voltará, só que não dá para fazer mais um jogo de sobrevivência e vai ficar danado Então você vai votar aqui no seu favorito, tá rolando aí É a nossa primeira batalha dos games, batalha das séries aqui no canal E muito obrigado a todo mundo por tudo Um beijo, vocês são lindos Vote Tiririca, pior que tá não fica Zoeira, cara É que eu li uma notícia que se a Dilma, ela foi impeachmada Nosso querido palhaço Tiririca vai virar o presidente Pois é, depois vocês procuram isso daí Que é uma loucura Tem tanta gente com a ficha queimada, né? Que vai caindo, né? Vai caindo, vai caindo, vai caindo E o próximo da linha de sucessão seria o Tiririca Vai se viu, né? Falar do Tiririca Vai aí, vota no vídeo que você mais curte No gameplay, né? Na série que você mais curte Porque uma delas vai cair E aqui você decide Vota aí Tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta Tchau, tchau.